Ora, saludações Netwebaticas, estamos aqui em Fortnite temporada 7 e vamos então entrar no modo criativo que é o modo em que tu podes criar na tua própria ilha as tuas estruturas, uma espécie de mapa, sei lá, o que quiser. Vamos então ver. Aí está, temos aqui o modo criativo, este é o menu do modo criativo, aparece o nosso personagem e basicamente temos tudo aqui o que temos no outro lobby, mas vamos agora jogar o modo criativo, que pode ser jogar por ti, por mais uma pessoa, por três ou por quatro, portanto, um grupo até quatro pessoas podem fazer parte desta criação. Vamos então entrar e vamos criar um servidor, portanto, seleciona o servidor e seleciona os seus amigos do Playstation Network como amigos epic para ver os servidores criativos deles também e vamos então lançar, aliás, adicionando amigos, portanto, e agora vamos lançar. Aí está, vamos então começar esta construção de Fortnite, portanto, um modo criativo, que é uma coisa que já era necessária também no modo Fortnite, no jogo Fortnite e se vocês repararem bem, tem aqui bastante, bastante conteúdo num jogo grátis, distribuído por todas as plataformas e que nem sequer é preciso o Playstation Plus e pronto. O ainda tem postado de menu em 3 horas e 54 minutos. Boas vindas ao modo criativo, pronto, já não consegui ler o que é que estava ali, ilha 1, portanto, temos material, define o destino da fenda, ok, temos aqui, ok, está giro, isto está para, ok, não dá para fazer nada aqui, não é? Está engraçado aqui, pelo menos à primeira vista, temos uma cascata, temos além umas muralhas, temos além outros, pronto, para lá, aqui definir, ilha 1, definir ilha de destino para esta fenda, ok, isto é tipo selecionar ilhas que nós tenhamos para várias, é como o Save Games, portanto, tem vários espaços, vou escolher ali 3, que é a única disponível, e agora, agora já dá para criar as coisas, tu gente, está a carregar, ali está, já deu? O que você fizer aqui será salvo. Isto é muito espaço. Ok, vemos aqui que dá para modificar isto tudo, não é? Pegar. Ok. Espelhar, ok. Aqui várias opções de ferramentas. Vamos então destruir isto. Estamos infinito, portanto podemos criar tudo. Isto também dá para eliminar, mas a partida é mais difícil. Ok, e agora para criar? Ok. Ok. Vamos lá. Ok. 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 Ok, como é que isto faz, copiar... Isto não tem de tipo de objectos. Ah, carregámos para cima, temos aqui um jogar e temos um modo criativo. Portanto, temos aqui várias coisas. Ixi, meu Deus. Ok. Temos aqui várias coisas, portanto, tudo o que está presente no modo Beta Royal pode sair de introduzir daqui. Há montes de cenas, muito. Há montes de cenas. Tipo, vamos usar com uma coisa básica, portanto, sinais. Dispositivos. Ok. Armas. Ok. Consumíveis. E vamos. Estou a separar o mundo de Fortnite estas cenas. Portanto, nós estamos aqui a fazer o quê? Isto vai criar um conjunto de cenas aqui. Hummm... E agora nós vamos mexer nisto para poder pegar neles e andar aqui a separá-los. Vais meter este aqui. Portanto, isto é tipo uma mesa de trabalho em que tu vais buscar as ferramentas para trabalhares depois na tua cena. Exatamente. Exatamente. Está fixe. Vamos buscar mais coisas tudo para cima. Tipo, agora posso por aqui este. Isto é claro que até muito tempo e muita imaginação pode criar aqui cenas do Caraças. Tipo, coisas de Memo para cima. Tipo, nós podemos ir buscar. Isto é tipo chão, não é? Temos aqui casas. Se quer construções. Pode. Vamos buscar aqui várias. Ok. 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 Isto fica bom. Isto fica bom. Isto são pré-equilizações feitas. Right,めchem. Isto fica bom. Ok. Sincero, eu quero procurar umwin. Nós estamos customizando. Estamos procurando os personagens. 遊 shots anses de которая. É um置 god arrumada. Uma das principais, uma das principais casas que não ficou assim grande coisa, não ficou no ar, mas... Uma das principais construções desta restaurante, que é aqui a parte do restaurante. E agora nós podemos pegar em tudo. Eu posso pegar nesta cadeira e pôr mais 20 mil espaço aqui para um casamento. Eu posso chegar aqui e pôr com uma esplanada, cadeiras antigas. Foge meu deus. Isto até vai fazer de curaçã meu. A gente vai passar muito tempo aqui. Ok pronto. E depois temos... Isto. Isto tudo. Portanto criou o jardim. E nós agora podemos... Mexer bem tudo. Posso não gostar disto e tipo metê-lo aqui. Rodá-lo e metê-lo aqui. Ter outro cadeira aqui. Portanto que é uma zona de surrascos. E agora posso ir daqui a este. Posso simplesmente... Como é que a gente... Termina algo assim. Aqui é para voar, não é? Ver as coisas. Como é que fica. Isto é um pouco tipo LittleBigPlanet. Porque... Também dava para fazer boneco voar para ver. Portanto nós temos aqui construções. E podemos pegar em tudo. Em cada conjunto de cenas. Para criar então mapas. Um mapa enorme. Isto é realmente um mapa enorme. Para criar então estas estruturas. E estes parques de diversões. Que então os criadores. Os jogadores mais talentosos da Fortnite. Vão criar. E vão para Risky Reels. Que tem lá o bloco. Que vai então adicionar... Vai então adicionar... Vai então adicionar as melhores plataformas. As melhores plataformas. As melhores plataformas. Ok. Que é uma lendária irmão. Pronto. Está bom. Isto é arma. Ok. Armas para testar a municípios. Eu comentava a dizer. Isto Risky Reels desapareceu. Está lá o bloco. Que vai então meter as estruturas de jogadores. Para este espaço. E vai ser mudada constantemente. Portanto. Isto é uma excelente ideia de Epic Games. Isto é um modo criativo de Fortnite. E dá para fazer quase tudo. Com tudo o que existe no mapa. Do modo Battle Royale. Imaginem. Isto é uma memória. Estamos além de ver memória usada. 35.336 de 100 mil. Portanto. Ainda tem uma boa capacidade de criar cenas. Portanto. Mapas interessantes. Labirintos. Etc. E vocês têm aqui um ponto de partida de imaginação excelente. Este é o modo criativo então de Fortnite. Eu sou NetWeb. Por se é que tenhas gostado. Participa aí nos comentários. E se. Se gostas. Se tens imaginação. E gostas de criar mapas. E para mais jogas Fortnite. Então. Este modo. É mesmo para ti. NetWeb. He's off.